Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês as comprinhas que nós fizemos desse supermercado do mês de outubro. Eu fiz a compra num supermercado chamado Max Atacado, onde as coisas é muito mais barato. Eu sempre procuro no Google, eu coloco mercados de preço menor em Curitiba, um exemplo. E ele sempre puxa. E esse supermercado que eu fiz compra, ele sempre tá no ranking dos supermercados mais baratos. Então eu fiz as comprinhas hoje lá. Tem algumas coisas que a gente não comprou, porque lá acaba sendo bem mais cara. Então uma dica que eu dou pra vocês, sempre pesquisem antes de ir no supermercado. Geralmente existem sites especializados com catálogos de todos os supermercados da sua cidade, ou pelo menos a grande maioria. Então eu recomendo pra você, porque eu tô fazendo esse tipo de pesquisa e eu percebo o tanto que eu consigo, assim, de desconto fazendo esse tipo de pesquisa. Então, assim, vale super a pena, eu indico pra vocês. Então o que eu vou mostrar hoje aqui são compras de supermercado do mês de outubro. Porém ainda existem itens que eu vou comprar nesse outro supermercado. Que quando eu comprar eu mostro pra vocês. Igual o leite, nesse Max Atacado é mais caro, então eu vou em um outro. Pão de forma que eu não comprei. Então existem alguns itens que eu ainda vou comprar, mas eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês. Então o que eu vou mostrar aqui pra vocês é o grosso mesmo e o que acaba saindo bem mais em conta. Então venha conferir. Então gente, os produtos de higiene e limpeza. Eu peguei esse pacote de fralda aqui da Mami Pocó, com 42 fraldas. Eu tenho bastante fralda do chá, da clara que eu ganhei, porém essa fralda aqui dura a noite inteira, ela não vaza. Então, por isso que eu toda compra, eu compro um pacote dela, porque dá pra um mês e pouquinho. Quando a gente sai eu uso ela também. E ela é uma fralda que não vaza, ela se compara bem a Pampers. Então eu indico pra vocês, nesse pacote aqui eu paguei 36 reais, tá? Aqui atrás eu peguei uma água sanitária, eu peguei essa da IP, estava R$7,98, foi a mais barata que tinha. Eu já achei mais barato nesse supermercado, mas hoje não tinha. Mas eu acabei pegando porque é 5 litros e dura bastante. Eu peguei esse amaciante da Macitel, eu paguei R$4,98, ele tem 2 litros. Também já encontrei mais barato dele, mas nesse supermercado não tinha mais barato. E no outro supermercado que eu compro, não tem dessa marca. Essa marca aqui é muito boa, eu super indico pra vocês, ó. É a Macitel, perfume que inspira, tá? Ele é o branquinho e tem do azulzinho dele também. Peguei também um saco desse pacote de lixo de 30 litros, ele vem em 30 unidades, então ele dá pro mês certinho aqui em casa, porque vocês sabem que eu tiro lixo todos os dias. Peguei também um detergente desse da IP, ele estava R$1,19, super barato. E geralmente eu pego detergente não pra lavar louça, tá? Meu marido ele usa pra lavar carro, o que ele prefere, e também pra eu lavar o chão da casa. Então por isso que eu peguei esse. Daí eu peguei também um pacotinho de absorvente, esse da Sempre Livre, estava R$4,98. E peguei também essa pasta de dente, pra dentes sensíveis, que vocês sabem que eu tenho dente sensível. Nessa aqui eu paguei R$7,99. Peguei também esse dosodorante aqui, ó, da Rexona pro meu esposo. Nesse Rexona aqui eu paguei R$10,99, tá? Pro meu esposo. Aqui, finalmente eu consegui pegar a promoção do Café Melita. Eu amo esse café, vocês sabem. Ele é maravilhoso. Ele estava R$8,59. Já achei ele muito mais barato há muito tempo atrás. Mas como não tinha, né, mais barato, tinha só esse daqui, daí eu peguei um Café Melita. Ah, e peguei também aqui, gente, chocotone, que eu sou apaixonada e agora começa a época, né? Ele estava R$4,00, esse chocotone aqui. Bem gostoso. Peguei também um filtro de papel, esse da Brigitta, R$2,19, se eu não estou enganada. Peguei dois pacotes desse de farinha de trigo da Nordeste, R$1,79. E ele é muito bom esse trigo. Ele é daqui de Pinhais, aqui na região de Curitiba. Então ele estava bem barato. Aqui eu peguei dois açúcares desse Boa Mesa, R$1,79. Gente, peguei dois pacotes de feijão, esse aqui dá para o mês, para a gente. Cada pacotinho desse aqui estava R$2,79, muito barato. E peguei também um arroz branco, tipo 1, que é o arroz que a gente mais gosta aqui em casa. Estava R$10,49, o pacote de 5 quilos. Aqui que eu pulei, eu peguei duas torradas, R$1,79 cada uma. E a gente está tomando de café, comendo de café da manhã, a torrada, não mais pão branco, tá? Então eu peguei uma tradicional e uma integral, assim. Aqui eu peguei dois pacotinhos de gelatina, peguei uma de morango e uma de uva. A gelatina estava R$0,89. E peguei também suco, dez pacotinhos de suco desse da Tang, R$0,85 cada um. Tinha de outras marcas mais em conta, mas o meu marido, ele só gosta só do Tang, então por isso que eu peguei o Tang. Se fosse por mim, eu pegaria de outra marca mais em conta, mas, enfim. Aqui, de fruta, eu não peguei, tá? Peguei só a uva de fruta, porque as frutas não estavam muito bonitas. E eu vou pegar no outro supermercado. Essa bandejinha aqui de uva, 500 gramas, paguei R$3,98, ó. E está bem bonita. Eu peguei porque a Sarinha ama uva, então por isso que eu peguei uma dessa daqui pra ela. Aqui, eu peguei cebola. Vamos ver quanto que eu paguei. A cebola estava R$1,78 quilo. Aqui eu paguei R$1,93, um quilo de cebola. O tomate também, um quilo e duzentos, paguei R$3,76. A batata Monalisa. E esse supermercado é bom porque é bem barato, tá? Essa parte de hortifruti. R$1,65 em um quilo e quatrocentos de batata. Peguei também cenoura. A cenoura eu paguei R$0,79 em 700 gramas. E o alho estava R$10 e pouquinho também. Eu peguei... Vamos ver. Eu paguei R$5,30 em 600 gramas. Quase um quilo. Vindo aqui, eu peguei uma besteirinha pra Sarinha. Um pacote de fandangos, R$3,98. Peguei essa bolacha de leite que a Clarinha come, R$2,99. Tava bem baratinha. Aqui eu peguei uma lata de milho. Eu não costumo comprar enlatados, mas dessa vez eu comprei que eu quero fazer uma torta. Então eu peguei uma latinha só. Peguei um doce de leite, R$4,99. Peguei essa bandejinha aqui desse iogurte, Very Gurt. É R$1,79. Tava bem baratinho. E a Sara prefere iogurte assim, gente. Do que aqueles menorzinhos, sabe? Então eu pego assim que ela ama assim e tem que ser transparente. Assim, não pode ser daquela embalagem que tem vermelho ou azul. Ela não sei. Ela acha que é diferente. Então eu peguei uma bandejinha pra ela. Daí aqui, ó, eu peguei dois pacotes de filé de peito. Tava R$2,48. Super barato, gente. Eu peguei dois pacotes. E peguei dois pacotes de coxinha da asa R$8,53. Eu achei barato também. Isso aqui dá pra quase um mês. Porque daí eu fraciono ele pra gente ir comendo conforme, né, vou fazendo a comida aqui em casa. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês quanto que deu toda essa compra. Olha, gente. Aqui está os valores, tá? Então foi aqui, ó, no Irmãos Mufados, que é o Max Atacadista. Aqui estão todos os preços, né? Essa comprinha aqui, no total, deu R$222. Eu achei que deu bem, assim, sabe? Porque quem mora aqui em Curitiba, quem já morou em outras regiões do país e vem pra Curitiba, sabe que aqui também as coisas de comida é bem caro. Mas hoje eu acho que eu consegui fazer bastante, comprar bastante coisas, assim, que vai dar perfeitamente pro mês. E o que faltou, as demais... O que faltou, daí eu vou pegar no outro supermercado. Mas foi isso, gente. Não esqueça de dar aquele joinha abençoado. Se inscreva aqui no canal. E fique por dentro aí de todas as novidades do nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.